Tô em casa Não? Peraí Oiê, te peguei Ah não, não, por favor Que grazinha Já mudou de ideia meu respeito? Ah, fala sério Ei Ezreal, eu não disse que queria te beijar Ai que diabo é isso? Quero agora Zoe, isso não funciona assim Ah, para Eu sou alérgico Sério? Ai que... Coco Sabe como é, né? Ai, que vontade de morder Isso foi... É... Eu queria perguntar uma coisa Mas eu preciso que você diga que sim Antes da pergunta Hoje vai ser um dia daqueles Você vem sempre aqui? Ai, eu não me importo em que lugar que eu tô Estamos nos divertindo, né? Eu tenho que admitir Eu concordo Do que garotos gostam? Hum... Tenho presente pra você Uhul! Bolinhos da lua de chocolate Pode mandar um pouquinho pra mim Eu consigo lidar Nada pode me impedir O talento é todo meu Quero te dar um petisco Como foi que... Eu teleporto por longas distâncias Às cegas o tempo todo Sério? Que legal Eu volto depois Não tá divertido? É... Gosto de você Mas tipo... Gosto, gosto Ah... Não acredito que me convenceram a fazer isso Uhul! Hora de bolinhos da lua de chocolate! Acho que eu fui meio bruta Olha, não foi agradável Desculpinha! Relaxa! Eu não vou contar pra ninguém Desculpinha! 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 Desculpinha!